Na região Nordeste Mineira, um adolescente de 13 anos morreu preso às ferragens da cabine de um caminhão boiadeiro depois que o veículo tombou. O acidente foi registrado na LMG 710, em Poté, no Vale do Mucuri. E quem tem outros detalhes é ele, Miguel Brás, o filho da Dona Neca. Pois é, Saulo, triste acidente no Vale do Mucuri, viu? A vítima é Guilherme Pereira de Oliveira, de 13 anos. De acordo com as equipes que atenderam a ocorrência, ele era filho do dono do caminhão e não do condutor. Pois bem, de acordo com as informações, o veículo transportava 12 bovinos. Porém, em uma curva já na saída de Poté para a Concórdia do Mucuri, os bovinos, os animais, teriam se movimentado e, com isso, provocou o tombamento do caminhão. No local, quando os policiais chegaram, o condutor já havia sido socorrido pela equipe de SAMU e encaminhado ao hospital de Poté com algumas lesões. Já o Guilherme Pereira morreu preso às ferragens do caminhão. Equipes do corpo de bombeiros compareceram ao local, fizeram todo o procedimento, a retirada do corpo do garoto e, após todos os trabalhos, o corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Teófilo Ottoni. Por causa do acidente, o trânsito ficou bloqueado no trecho da LMG 710. Portanto, as causas reais deste tombamento serão apuradas pelas autoridades. No caso, o motorista do caminhão também foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo. Portanto, a gente lamenta este ocorrido no Vale do Mucuri. Um adolescente de apenas 13 anos teve a vida interrompida neste acidente na cidade de Poté. Eu volto com você, Saulo. Ok, Miguel, obrigado pelas suas informações por enquanto aqui no Balanço Geral. Triste notícia aí do Vale do Mucuri sobre a morte desse adolescente preso às ferragens da cabine desse caminhão que tombou na LMG 710.